Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje eu vim dar um recado para vocês que é sobre a criação do nosso grupo no Facebook do canal. E para que vai servir esse grupo? Primeiramente ele vai servir a dois motivos. O primeiro motivo é que eu vou distribuir cupons de desconto para você das três lojas, Banggood, Gearbest e Tontop. Por quê? Porque eu ganho esses cupons e a melhor forma que eu encontrei para distribuir é pelo Facebook. Criando um grupo, assim eu vou chegar lá, vou postar o cupom, você vai pegar o cupom e vai economizar. Tem cupons que dão até 100 reais de desconto ou mais, cara, depende do celular. Tinha um, acho que do Mi Max 2, que dava 150 reais de desconto. Imagina só, é quase o preço da taxa, cara. Você vai ganhar de desconto. Mas enfim, o primeiro motivo é esse. Vocês vão ganhar cupons de desconto e o link vai estar aqui embaixo e corre lá porque esse final de semana, cara, eu vou queimar todos os cupons que eu tenho disponível agora para poder entregar durante a semana os novos que forem aparecendo de uma forma mais, sabe, mais organizada. Então corre lá que esse final de semana eu vou queimar tudo que eu tenho. Mas o segundo motivo é para melhorar a comunicação e também poder tirar dúvidas de vocês mais facilmente. Porque para quem usa, cara, para quem usa, para quem usa aquele aplicativo do YouTube para celular sabe que para responder comentário, cara, meu Deus do céu, o aplicativo ruim, cara. O aplicativo, primeiro que ele não tem fila de comentário, enfim, eu não vou entrar nos detalhes dele porque é muito ruim, cara. Só sei disso, ele é ruim. Para responder comentário é horrível, melhor para o PC, você usa o PC, é bem mais fácil. Mas eu vou usar o Facebook também para tirar dúvidas de vocês, ou seja, vocês chegam lá no grupo, postam alguma coisa, na medida do possível eu respondo ou talvez algum membro te responda, porque é bem capaz que isso aconteça também. Mas então o objetivo do grupo é mais ou menos esse, cupons e melhorar a solução de dúvidas de vocês sobre os aparelhos que aparecem aqui no canal, ok? Então o link vai estar aqui na descrição, entra lá, cara, porque você não vai se arrepender, vai ter uns cupons bem legais. E você vai poder tirar suas dúvidas de uma forma mais direta e rápida. Mas então, foi isso, se você gostou do vídeo, né, não tem mais o que gostar, mas deixa aquele like aí, ajuda o canal. Se não é inscrito, se inscreve, e não se esquece de entrar lá no grupo no Facebook, cara, é rápido, não tem pergunta para entrar, é só clicar lá em participar e eu vou aceitar você. Eu só estou restrangendo quem entra para não entrar aqueles russos que fazem spam pra caramba. Eu já consegui tirar isso aqui do canal porque eu bloqueei russo na caixa de spam, mas enfim, entra lá porque você não vai se arrepender. Então foi isso, até a próxima.